Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês, agora sim é o gameplay oficial de APB Reloaded. E aqui estamos com o nosso amigo Juan fazendo as piruletas, fazendo os negócios, aqui a dança da chuva para começar a chover, não é não Juan? É isso aí. E o Juan está me ajudando bastante galera, ele está me dando apoio aí no jogo, coisa que eu não estou conseguindo fazer, tá ligado? Olha lá, até bate o pé, isso é louco. E eu estou com um novo personagem galera, estamos aí como policial, no caso no outro eu estava como criminal, Agora eu sou a polícia, eu vou atrás de bandido. Então a gente vai fazer umas missões aí, o Juan ele vai me ajudar a fazer algumas coisas. O que é aquilo ali? Correta e não... Ah tá, missão no caso. Está aparecendo algumas missões, eu vou colocar não, mas vou colocar pronto ali o Juan, já coloquei pronto. Pera aí, deixa eu te convidar aqui para o grupo. É, é mais fácil né, pelo menos a gente faz missão junto. Vamos lá. Pronto. Aí, agora sim, vamos lá. Agora a gente está... Vamos matar bandido. Matar bandido e atrai de bandido galera, está eu e o Juan aqui, vocês podem ver até as roupas que é igual cara. Vamos lá fora lá e ver... Vamos pegar o carro aqui atrás. Eu pego o carro aí, vamos pegar o carro. Olha lá, já deu missão start. Vamos lá galera, a gente vai fazer essas missões, vamos mostrar para vocês como que funciona o jogo, tá ligado? E vamos ver o que que pega, cara. Deixa eu ver aqui. Caramba velho, o carro é turbinado hein. Vamos sair para fora aqui que não é vida louca, não é match bala mesmo. O que que tem que fazer nessa aí, ou não apareceu ainda? Tem que investigar ali os dois locais. Olha lá na frente lá, ó. Para investigar. Mas tem que os criminal vim né, senão não ganha nada. É, tem que os criminal vim para ficar mais interessante né. Também dá mais experiência né, quando a gente mata ele. Então galera, pelo que o Juan explicou, se você estiver indo na missão e não tiver criminal, não vai dar tanto XP e também não vai dar tanto dinheiro. Então é bom esperar eles chegarem né. Sai, sai do carro fio, sai isso. Investiga esse aqui debaixo, vou investigar o lá de cima. Vai investigar já ou espera? Não é investigar um aí, deixa o outro só para ficar esperando os caras. Vou deixar essa aqui só no ponto. Mas então não faz todo não, quando tiver para encher, tu pula, aperta para pular, entendeu? Aí não enche todo. Ó, tá tirando foto e tudo véi. É. Pronto, já investiguei um. Ah, o outro ali eu deixei bem na beirinha. Quando o criminal vim, a gente só cumpre... Sai, 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 sai. Será que é ninguém dando tiro já? Não foi eu que dei tiro, calma. Ah, tá susto, cara. Já tô nervoso, já vai meter o bala nos caras aqui. Cadê os caras, não vai vir não? Vai dar bala nos NPC aí. Tem 17 criminal na sessão, tem que... Já reaparece aí. Mas será que eles entraram aqui? Ah, aqui só tá aí você, só. Só apertar o... O back aí. Vou ver quantos criminal tem na sessão e quantos inforços também tem, ó. Lá em cima, ó. Tá vendo? Agora tem 16 criminal. Ah, rapaz, isso aí que é show de equilíbrio, hein, ó. Equilibra até na... 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 Ai... Você... Ainda... Na... Vai ficar radical. Tá um balézinho aqui, de cima, ó. É, ainda dança, hein, ó. Olha. Rapaz. Ainda dá uma legadinha, ó. Isso que eu falo que é experiência, hein. Mas os caras... Os caras não estão vindo, não, cara. Quando faltar um minuto a gente pega aquele ali, quando você vai ter mais. Deixa eu investigar esse aqui. aqui então já que os caras não vai vir. Chegou alguém? Olha lá, investigação, eu não ganhei nada de ponto cara. É, não ganha não, se não tiver, se não tiver criminal mano, não adianta. Galera, então se não tiver os criminal não adianta, vocês vão apenas pegar a missão, mas não vai fazer nada. Você foi a pé mesmo? Não, foi um criminal reto pra lá, mas ele ainda não está na missão não. Ele ainda não está na missão, ele deve estar em outra missão. Olha lá, agora foi, ó. Espera eu aí pra nós ir juntos aí, que agora o bicho vai pegar. Galera, quando aparece esse negócio aí, quer dizer que os criminal vão ir junto. É isso aí, né, Juan? Aí o objetivo deles é defender ali, ó. Esses dois assim. E a gente tem que pegar então. Matar eles e... Vamos lá, galera. Então o objetivo deles é defender e nós é matar. Vamos ver qual é que é desse bagulho aqui, mano. Vamos meter bala aqui. Desarmar a bomba Pega lá do outro lado Eles não tão vindo, cara Ou eles tão deixando Pra nós ganhar mesmo Quase Caramba, ó Olha lá, é pra capturar o bagulho lá Vamos lá, vamos pegar o carro aqui, galera Vamos partir pra lá Missãozinha básica aqui, galera É uma das missões onde a gente consegue aí Uma graninha E também reputação Vou dar a volta aqui por trás Será que rola? Peguei a mala Bora, bora, bora Não tem alguém atirando Você pegou? Foi tu que atirou Peguei, peguei Beleza A gente tem que segurar Até encher a barrinha ali Ou então acabar Acabar o tempo com a gente A gente com a mala, entendeu? Vamos lá, então Galera, aquela barrinha azul ali Que você tá enchendo A gente tem que manter o tempo Manter correndo, né? Pra encher a barrinha azul, né? Tá lá, tá com 17 É, o tempo da missão Que no caso é 3 minutos e 25, né? É Ó o carro, ó o carro Aí, ó, bate bala, bate bala 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 Oxi, o cara vai batendo em nós mesmo, safado O cara não tá nem na missão, mano É, esses caras são chato, mano Ó, o cara deve tá ajudando, ó Tá vindo de ré atrás da gente, ó Aí, que tonto, velho Mas eles não, eles não, não, não Não tem nada a ver com a missão E os caras ficam atrás, velho Ó, o criminal tá vindo, pode ficar cegado Nossa, só vi Vamos meter bala nos caras, galera Vamos meter bala O cara se perdeu lá no fundo, lá Eu não sei nem por que eu saí do carro Eu saí do carro Caramba, volta pro carro, mano Bom, gente, vai ficar bem ali, a gente vai subir com a mala Ó, já, já vai dar, ou vai acabar o tempo Eu acho que vai acabar o tempo Não, não Me segue aqui, ó Oh, não Desculpa, Mario Vai Aqui em cima só tem uma subida, entendeu? Se eles vieram a gente vai te bala Não tem como ele subir Ó, passou um nego ali, hein Tá Quer dizer, se ele vinha aqui, é o único lugar que tem, a única subida que tem? É Será? Deixa eu dar uma olhada É, pô Ah, é, pior que é mesmo Galera, não tem outro lugar pra ir subir aqui, não Se subir vai ser só por aqui mesmo Eu não venho não, ele não É trouxa Ah, se ele subir aqui, ele vai tomar bala, fi Ah, um minuto Vai dar nem nega, velho Ah, é GG nosso, já Ó, olha lá, tá vindo, ó Marcou no mapa, viu? Eu nem vi, velho Só que eles tão mais perdido que segue em tiroteio, velho Nem sabe onde é que vai tá Eu acho que eles tão tentando subir pelas costas Eu acho que eles não tão nem aí pra missão, cara, pelo jeito Ah não, tem... Ó, atrás, atrás, atrás Atrás aqui, ó Ah, ali, eles, tu viu, ó Aham, aham, eu vi Eu não vou subir não, tá acabando, né Tá acabando, 13 segundos, galera Tem como subir aqui por trás, ó Acabou, já era É aqui, ó Mais uma missão concluída, galera Agora, junto com o Juan aqui Espero que vocês Joguem esse jogo E venham jogar com a gente, né, o Juan Convidar a galera É O plano já tá montado, já É, então Convidar a galera aí pra vir jogar Lá, o level Subi de level Ui, quase caí Vamos descer aqui Deixa eu descer aqui Aí, ó Ainda... Oh Foi mal É o que o carro derrapa muito, velho O parceiro próprio me matou, velho Mas eu vou nascer aqui na Eva A Eva é mais perto de onde você tá? É Então vou nascer na Eva aqui, galera Então, aquele likezinho maroto, aquele favorito Se inscreve no canal do Neto Tamo junto, é nóis Valeu E eu vou deixar pronto aqui o bagulho